Oi, bem-vindo ao Lizard for Future, um projeto de iniciação tecnológica com o objetivo de desenvolver competências relacionadas às tecnologias digitais no contexto da economia 4.0 e cidades inteligentes, por meio de oficinas de pensamento computacional e de programação de aplicativos. As oficinas seguem metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em projetos em que os cursos já construirão aplicativos para resolver problemas reais do mercado de trabalho local e de suas comunidades. 160 estudantes do 9º ano do ensino fundamental de escolas municipais da cidade de Lagarto, em Sergipe, participarão das oficinas. Elétrica do IFES, professores pesquisadores da computação, história e pedagogia da instituição e uma professora de matemática e pedagoga no papel de multiplicadora do projeto. E aí, gostou da nossa equipe? O projeto foi especialmente organizado em quatro fases, estruturação, divulgação, execução e exibição. A primeira fase do projeto foi a estruturação. Nela, focamos na infraestrutura dos laboratórios, criação da identidade visual e dos canais de comunicação. Na capacitação da equipe e na curadoria e produção dos materiais didáticos. Além disso, criamos nossa identidade visual. Olha como ela é linda! O Lizard for Future. Sabe o que significa? Lagarto para o futuro. Um futuro para o qual pretendemos preparar os cursistas, repletos de tecnologias digitais e cidades inteligentes. Nosso site, Instagram e canal do YouTube estão no ar. Acesse o arroba LizardforFuture.ifslagarto. Se inscreva e acompanhe as novidades. Com a nossa casa pronta e a identidade do projeto preparada, capacitamos a equipe do projeto. Inicialmente, os bolsistas e voluntários mergulharam no universo da programação em blocos para produzir dois aplicativos no codular, o Adoptio e o BotCode. Esses aplicativos foram apresentados pelos alunos no nosso encontro semanal online, no formato de pitch. Para aprender, é necessário experienciar, não é verdade? É nisso que acreditamos. Foi no movimento de pensar no problema, formular a solução computacionalmente, programar e divulgar o produto que a equipe do Lizard for Future vivenciou e compreendeu a formação que pretendemos oferecer nas oficinas. Mas, a capacitação não parou por aí. Eles revisaram a literatura, apresentaram os seminários e participaram de oficinas sobre design de aprendizagem e produção de audiovisuais, tudo para aprimorar competências essenciais para o planejamento e produção dos materiais didáticos e execução das oficinas. Por falar em matérias didáticos, esses foram planejados, selecionados ou produzidos cuidadosamente. Discutimos os encontros dos recursos, a linguagem e os aspectos visuais, pensando sempre no perfil socioeconômico e cultural do nosso cursista. Foram desenvolvidos jogos digitais, animações, vídeos, slides e apostilas, tudo para favorecer o aprendizado. Diante de um olhar inclusivo, construímos materiais impressos com fontes grandes e contraste, para que cursistas com baixa visão ou limitações de acesso online pudessem acompanhar as atividades. Ufa, muita coisa, não é? Calma que ainda não acabou. Na fase de divulgação, realizamos reuniões com a Secretaria de Educação do município de Lagarto, diretores e professores das escolas atendidas. Divulgamos a abertura das inscrições e início das oficinas nas redes sociais. Estava tudo pronto, só faltava a primeira oficina. Finalmente, no dia 25 de agosto de 2021, estreamos a fase de execução com o nosso primeiro ciclo de oficinas com o pé direito. Começamos com 54 alunos inscritos, oriundos da Escola Municipal Eudário de Lima, do povoado Colônia 13 e da Escola José Antônio dos Santos, no bairro Loyola de Lagarto. Veja como foi um momento inesquecível. O encontro formativo foi virtual, online, com os cursistas acessando via tablet nas suas respectivas escolas. Seguimos rigorosamente o protocolo de higiene e distanciamento físico dos participantes. No total, serão cinco ciclos de oficina, com 16 semanas cada. E para finalizar, teremos um grande encontro em que os cursistas apresentarão para a comunidade local e escolar as suas autorias e serão desafiados a resolver o problema real ao vivo. Será que eles conseguirão? Acreditamos que sim. Este é apenas o começo de uma longa caminhada, mas o sorriso no rosto dos participantes e os depoimentos após o primeiro encontro já anunciam que estamos no caminho certo. Tchau, tchau.